Olá a todos, que bom estar convosco de novo. Está um dia de sol radiante em Maputo, tal como nós gostamos. Mas sabia que o excesso de luz artificial pode afetar a nossa saúde e o mundo à nossa volta? Aprofundamos sobre isso mais à frente. Bem-vindo ao Magazine Ambiental Eco-África. O meu nome é Dália Langa. Veja o que lhe reservamos para o programa de hoje. Vamos dar uma vista de olhos num dispositivo bem conseguido e livro de emissões para varrer as ruas do Gana. Saiba porquê que os agricultores da Holanda são fãs de morcegos. E saiba também porquê que na costa do Marfim as pessoas estão a proteger tartarugas bebês. Iniciamos no Quênia. Aqui é uma grande procura doméstica por energia e em vários setores, incluindo a indústria do chá. As pessoas estão ansiosas por encontrar alternativas para os combustíveis fósseis. O Quênia é o maior produtor africano de chá. No Condado de Querixo, há várias empresas de processamento de chá que utilizam fontes de energia sustentáveis da região. Quando o sol brilha, a paisagem do Condado de Querixo ganha vida. Os campos estão cobertos de arbustos de chá. O seu clima especial faz desta região de cultivo de chá mais importante do Quênia. Isaia Kibete Kirui tem aqui uma plantação. Ele é um dos milhares de pequenos agricultores que ganham a vida a cultivar chá. O chá é a melhor fonte de rendimento, a principal fonte de rendimento. Tenho três filhos que terminaram o ensino secundário e eu não fui a lado nenhum a pedir apoio financeiro. Foi apenas a partir do chá. Após a colheita, o chá é transportado para a fábrica de chá de Tebesonique, onde os trabalhadores distribuem as folhas por lotes e preparam o processo de secagem. A fábrica utiliza uma grande quantidade de lenha, mas devido à desflorestação, a madeira está a tornar-se um recurso escasso. Por isso, a fábrica começou a substituí-la por briquetes de resíduos de cana-de-açúcar. Os briquetes são compactados e não necessitam de muito espaço para armazenamento. Também é fácil transportá-los, porque são menos volumosos. A partir de uma unidade, somos capazes de gerar mais energia do que o colheita. Os briquetes são feitos numa fábrica nas proximidades da região. São feitos de fibras de cana-de-açúcar, um produto residual da produção de açúcar. As fábricas de açúcar despejam, frequentemente, esses resíduos nas bermas das estradas, onde apodrecem e emitem gases com efeito de estufa, como dióxido de carbono e metano. Mas nesta fábrica são transformados num recurso valioso. Primeiro, os resíduos da cana-de-açúcar são secos e triturados. Depois, prensados e transformados em briquetes. Como são feitos a partir de resíduos, não há necessidade de voltar a cultivar a terra. Rócio Dias Chaves é especialista em energia sustentável e avalia os benefícios ambientais dos briquetes. É isto que queremos promover com a bioenergia e a bioeconomia. Mostrar que podemos realmente ter um movimento cítrico da biomassa. De volta à fábrica do chá. Esta unidade substitui um quinto da sua lenha por briquetes. Outras fábricas de chá estão a seguir o exemplo e a dar formação aos trabalhadores sobre como fazer essa troca. A esperança é que, um dia, se elimine completamente o uso da lenha. Se forem bem-sucedidos, isso ajudará a preservar as florestas e a proteger o habitat de vários animais e plantas. Mas também beneficiará as plantações de chá e os agricultores como Isaya Kibet Kirui. Quando utilizam os briquetes, a empresa reduz despesas e poupa dinheiro. E o dinheiro economizado vai para os agricultores. Para o ambiente e produtores de chá no Quênia, os briquetes são uma solução sustentável com grande potencial. Na Alemanha, como em muitos outros lugares, fogos florestais são um problema em crescimento. Então, compreender como melhor ajudar a recuperar e a regenerar florestas é mais importante do que nunca. Um grupo de cientistas decidiu ver o que aconteceria se as florestas destruídas pelo fogo ficassem à mercê dos seus próprios mecanismos por vários anos. Podemos pensar que somos avançados em vários aspectos, mas frequentemente, se lhe for dada a oportunidade, a mãe natureza curar-se-á sozinha, mesmo dos danos causados pelos seres humanos. Quer sejam faias, bortos ou alames, Jeanette Blumroth e Pierre Ibis estão sempre contentes por ver chegar um novo meio da família. Há cerca de 12 meses, os 12 investigadores começaram a documentar pequenas e grandes alterações nesta floresta devastada pelo fogo. Temos o que esperávamos. O ecossistema está a começar a recuperar e certas espécies estão a aparecer e a espalhar-se rapidamente. O estes, alas, trouxeram alterações a esta zona que, por sua vez, são úteis para outras espécies. Em agosto de 2018, o incêndio arrasou quase 4 km² de florestas junto à cidade. de Troyer-Britzen, no leste da Alemanha, uma área maior que 500 campos de futebol. Depois de um incêndio, a prática habitual é limpar toda a área e replantar árvores, mas não neste caso graças a um projeto financiado pelo governo. Aqui, as árvores mortas são deixadas de pé. O silvicultor Dietrich Henke está a testar uma solução alternativa. Remover a maioria dos pinheiros mortos e plantar outras espécies no seu lugar. A ideia é criar uma floresta mista que tenha também carvalhos, chomos e outras árvores de folha caduca. Queria primeiro ver que espécies de árvores poderia usar e que idade tinham de ter antes de serem transplantadas. A realização de testes é importante para obter uma visão completa. Foi aí que este silvicultor recrutou a perícia destes investigadores. Estão aqui para descobrir a melhor maneira de uma floresta regenerar-se e tornar-se mais resistente ao clima, com ou sem intervenção humana. Os investigadores adotam a abordagem em mãos livres, limitando o seu trabalho à observação das plantas e animais que se instalam no habitat, é uma oportunidade rara. É o procedimento padrão para assegurar que reparamos, damos que os seres humanos têm que usar. Muitas vezes não damos à natureza tempo ou espaço para o fazer em uma própria. E isso priva-nos da oportunidade de aprender com a natureza. A observação permitiu-lhes concluir que, além de fornecer sombra, a madeira morta também fortalece os solos quando cai ao chão. Cria uma matéria vegetal chamada cruz, que fertiliza os solos. O trabalho de Henck nas áreas testadas é executado em menor escala, face ao que é comum na gestão florestal. São áreas onde é impossível ir de carne. Ele também ergueu uma vedação para afastar os animais maiores. Henck deixou de pé várias árvores mortas. Também espalhou folhas para manter o solo suficientemente úmido, de forma a protegê-lo dos períodos de seca. Vemos incêndios florestais em grande escala na região. Portanto, precisamos de aprender a dar respostas. E é aqui que entra a investigadora Jeanette Blomfrude. Ela tem vindo a recolher dados sobre a umidade e temperatura do solo, que plantas e animais se fixam ali e como é que estes fatores impactam no ecossistema. Oito outros institutos de investigação estão envolvidos nesta iniciativa. Os dados recolhidos durante os cinco anos do projeto estão a ser coligidos numa universidade perto de Berlim. Os nossos dados mostram que o rejuvenescimento natural excede em muito o número de árvores plantadas pelo homem. Vimos que a quantidade de chupos naturalmente reinstalados é três vezes superior em comparação com os pinheiros ou carvalhos plantados na área. em comparação com os cifres ou eixos, que foram plantados lá no campo. Os investigadores fazem parte de uma rede internacional. Pretendem conhecer as experiências dos colegas dos Estados Unidos da América e dos países mediterrânicos e aprender se e como é que os ecossistemas florestais podem ser mais robustos. Vários estudos mostram que os restos de árvores mortas ou danificadas em incêndios graves ajudam a recuperar o ecossistema, o que apoia o argumento de deixar a natureza fazer o seu trabalho. Nós do Eco África adoramos pessoas com iniciativas que protegem o meio ambiente. A nossa próxima reportagem mostra um jovem inovador do Ghana com um histórico de alcance de soluções econômicas e sustentáveis para os problemas da sua comunidade. A sua última ideia de duas rodas. Uma bicicleta que também funciona como uma vassoura. Vamos ao Faça a Sua Parte desta semana. Isto não é uma bicicleta com reboca qualquer. A bicicleta varredora recolhe o lixo enquanto percorre as ruas de Acre. O seu criador, Franco Darko, quer ajudar a limpar a capital do Ghana. Na verdade, não vejo o país quando voo lá fora. Quando vejo alguém do outro país andar por aí, tenho vontade de me esconder. Sinto-me muito devagulhado. Com a minha invenção, acredito que posso por um fim. Ou pelo menos fazer algo que possa reduzir o lixo nas ruas. Franco cria as bicicletas varredoras através de restos de outras bicicletas e sucata. O engenheiro autodidata demora cerca de um mês a construir um exemplar. Mas esta é apenas uma das várias invenções em que ele está a trabalhar. Franco Darko espera um dia criar a sua própria empresa. E a sua ideia de bicicleta ecológica irá varrer a nação. Gostou da ideia? Conte-nos se também está a fazer a sua parte. Visite a nossa página www.dw.com.br E siga a hashtag DoingYourBit. Faça a sua parte. Nós partilhamos as suas histórias. A poluição é um fardo em todo o mundo e acontece de várias formas. Algumas são óbvias, como lixo plástico nos nossos rios e oceanos ou nuvens de fumo sobre as nossas fábricas. Mas mesmo algo que consideramos útil pode ser fonte de poluição e ter o seu próprio tipo de impacto no nosso bem-estar. Trazemos à luz o assunto no Exame Eco. Olhar para o céu resplandecente, cheio de estrelas. Algo que muita gente no mundo já não consegue desfrutar. Por causa da luz artificial. Embora não haja dados atualizados, em 2014 os céus de Hong Kong eram 82 vezes mais claros do que seriam naturalmente. Sofremos de privações de sono por causa do excesso de luz artificial. Incluindo as emitidas pelos smartphones. Luz que também perturba a orientação dos pássaros noturnos e insetos. Nosso consumo de energia poderia ser reduzido drasticamente para garantir uma iluminação externa responsável. Ajudaria-se os anúncios luminosos e as luzes das fachadas dos edifícios fossem desligadas à noite. E se durante o período noturno a luz fosse usada apenas onde é necessária? Algumas cidades estão empenhadas em minimizar a luz artificial, como Fulda, na Alemanha, que está entre os 29 lugares reconhecidos como comunidades internacionais Dark Sky. Cidades como esta tornam possível voltar a ver estrelas no céu e reajustar o nosso relógio corporal ao ritmo natural do dia e da noite. Como já ouviu, a escuridão ou a falta dela não é apenas um fato que afeta os humanos. Também é importante para manter o equilíbrio na natureza. A poluição luminosa é uma séria ameaça para as espécies noturnas, como os morcegos. Contudo, cientistas na Holanda parecem ter encontrado a solução, ajudando a criar refúgios especiais para mamíferos voadores. Para além de manter os morcegos vivos, também asseguram que o seu papel no ecossistema local seja preservado. Longe do brilho das luzes de Amsterdão, Camial Spostra, está atrás de uma criatura que gosta de atuar na escuridão. Tenta entender como é que as luzes afetam os morcegos. Até agora, a sua equipe viu que 19 espécies de morcegos da Holanda reagem de formas totalmente diferentes. Os morcegos têm uma forte resposta à luz, muitas vezes impulsionados pelo medo dos predadores. Se é um morcego que voa muito devagar, é melhor esconder-se e não se expor à luz, porque é arriscado. Contudo, se é um morcego que voa muito rápido e é muito ágil, então não precisa temer os predadores. Está-se a tirar o habitat a estas espécies que vão lentamente e adalho a espécies comuns e ágeis. E isso, obviamente, não é bom. Está-se a reduzir a biodiversidade. Espécies noturnas são sensíveis à faixa azul da luz, pois evoluíram para usar a lua para navegar. Quanto mais brilhante o azul, mais distrativo é. Para testar como as espécies respondem a outras partes do espectro, os investigadores colocaram quase 200 postes de luz em todo o país, que emitem uma variedade de cores. Se tirar a parte azul do espectro e compensar com um pouco mais de vermelho, isto pode ser menos inclusivo para estas espécies noturnas. As espécies noturnas podem não perceber essa luz de forma tão intensa. E foi exatamente isso que observamos. Em todo o mundo, o brilho e a luminosidade estão a crescer a uma taxa de 2% por ano. À medida que a noite fica iluminada, estudos conectam a poluição luminosa aos ciclos naturais interrompidos, bem como a saúde mental dos humanos. No seu pomar, nos arredores da Endoven, os agricultores Anek e Carlos Feis também são membros da comunidade que luta pela escuridão e os seus morcegos por razões próprias. Tentamos matar os insectos nocivos de forma natural. Usamos insectos para matar outros insectos. E é aí que entram os morcegos, porque eles comem muitos besouros. Eles comem as raíces das árvores de fruta. Portanto, se os morcegos comem muitos besouros, não temos essas terribas largas no chão a comer as raíces das nossas árvores. E é por isso que gostamos de morcegos. Os morcegos são parte integral do funcionamento do ecossistema do pomar. Esta quinta tem até hotel para morcegos, para que os mamíferos se sintam ainda mais bem-vindos. Você pode ver aqui que há morcegos a viver no hotel, porque vemos o que está aqui embaixo, os seus excrementos. A comunidade ao redor instalou luzes especiais para os morcegos para garantir que os animais ficam quietos ao anoitecer. Por volta das 22 horas, os morcegos saem do hotel e dispersam-se pela quinta, prontos para comer e para cumprir o seu papel no ecossistema. O que está aqui no ecossistema? Maurice Donas é investigador do Signifei, a empresa que concebeu as luzes à volta do pomar. Explica que a iluminação é mais do que apenas instalar lâmpadas brilhantes. Pensamos de iluminação, mas devemos fazê-lo de forma sustentável. Eficiência energética, um sistema produtivo circular do tipo berço-berço e também no efeito direto que a iluminação pode ter. Queremos ter o melhor efeito em todo o ecossistema, não só nas pessoas. Alguns distritos da Holanda ficaram mais escuros como resultado de iniciativas como estas, devolvendo a alguns dos seus residentes e morcegos o seu amado céu noturno. De volta à África, vamos para uma praia no sudoeste da costa do Marfi encontrar outro grupo de pessoas que investem tempo e energia para manter os animais seguros. Neste caso, tartarugas marinhas. Estes répteos marinhos passam a maior parte da sua vida na água, mas precisam sobreviver antes da sua primeira travessia, do ninho na areia até o mar. E contam com a boa vontade de ajudantes para nesta pequena e épica viagem. A escuridão cai sobre o grande Berbe, uma vila costeira da costa do Marfim. Todas as noites, estes homens vasculiam a praia em busca de tartarugas marinhas. Protegem a vida selvagem. Pela manhã, recolheram cerca de 30 tartarugas bebês encontradas neste ninho. As pequenas criaturas serão libertadas aqui, perto destas pedras. As tartarugas fêmeas voltam à terra para colocar os seus ovos na areia. Após uma incubação de dois meses, os filhotes recém-emergidos fogem pela praia em direção ao mar. Não mais de 5% atingirão a maturidade e a porcentagem costumava ser ainda menor. De todos os predadores, os humanos são, de longe, os piores. Até há pouco tempo, tartarugas marinhas e os seus ovos eram caçados e comidos em grande Berbe. A ONG-CAM é ativa em grande Berbe desde 2010. Sensibilizar os habitantes locais é um dos maiores desafios. A polícia marítima desempenha um papel importante no projeto. Eles supervisionam as águas da região e combatem os caçadores legais de tartarugas. Maxime Guivet inspeciona regularmente os barcos de pesca que regressam à terra. Há dois tipos de pescadores. Estes são ganenses que pescam corretos. Às vezes, quando são a pescar, apanham tartarugas. Mas não fazem de propósito. Mas também há libriandos que usam linhas de pesca. Quando lançam as suas linhas, podem apanhar tartarugas. Se a polícia marítima não os apanha, eles vendem as tartarugas. Seis polícias marítimas patrulham aqui. Estes mergulhadores pegaram uma tartaruga marinha. Mas para efeitos estritamente científicos. São biólogos marinhos e devolverão um reto ao mar em algumas horas. Os investigadores colocam um GPS para poderem controlar os hábitos alimentares e migratórios da tartaruga. Nós não sabemos quase nada sobre a vida delas. Eles passam, pode dizer, 99% de alas estão amares. E são muito mais difíceis a estudar. Os dados recolhidos ajudarão no planeamento e manutenção de uma zona de conservação para as espécies. É incrível pensar que aquelas pequenas criaturas vão crescer e pesar até cerca de 700 gramas. Você faz algo pela conservação animal? Escreva-nos e conte-nos. Encontre-nos nas nossas redes sociais. Eu sou Délia Langa a partir de Maputo, Moçambique. E por hoje é tudo no Eco África. Espero que tenham gostado do programa. Junte-se a nós na próxima semana. Até lá. Fique bem. Fique bem. E aí Obrigado.